Salve, salve galera do Paparaziano com Gabriel Rangel. Tô aqui no aeroporto Santos Dumont. Quem acabou de desembarcar aqui agora foi o ator Edson Celulario. Ícone da televisão brasileira, tirando foto com os fãs. O Edson que é sempre muito querido e muito simpático com todo mundo. E tirando foto com os fãs, Edson é muita gente boa. O Edson é sempre muito simpático, Edson. Boa noite, vai com Deus, cara. É isso aí, galera. Edson Celulario. Desembarcou aqui no aeroporto Santos Dumont. Você que não é inscrito já se inscreve no canal. Paparaziano com Gabriel Rangel. E vem comigo, galera. Fui!